Olá, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial da Academia Neto, a sua academia virtual. Eu sou Rodrigo Benfica e quando o assunto é tendência, eu sou apaixonado, principalmente pelo corte trapézio. Este corte é um corte de base mais reta, levemente envezado, acima do músculo trapézio, por isso o nome dele. Para que eu possa mostrar para vocês o passo a passo, a Marina topou na hora entrar na tendência, não é isso mesmo, Marina? Vamos conferir essa técnica? Tratamos o cabelo da Marina com a linha Age System. Agora, para um alinhamento perfeito nas sessões de corte, eu vou utilizar o spray multibenefício da linha A. Para o corte trapézio, vamos utilizar a seguinte divisão. Centro da cabeça, ou seja, o ápice da cabeça, de orelha a orelha, depois, de orelha a orelha novamente na nuca, ou seja, a nuca será a base do corte. Separado de orelha a orelha, ou seja, toda a nuca, eu peço a cliente para inclinar levemente a cabeça, retiro uma sessão central e com o meu dedo em diagonal para fora, eu escolho o meu comprimento, encosto no pescoço da minha cliente e coloco todo o dedo com a diagonal para fora. E agora, venho cortando com a pontinha da tesoura levemente. E eu já tenho essa minha mecha guia. Retiro mais uma na lateral, trago ela levemente ao centro, não precisa ser muito, só para dar uma leve inclinada para a parte frontal da cabeça. Quando eu encontro a minha mecha guia, com a pontinha da minha tesoura, eu vou cortar levemente. Faço em mais um fio, sempre pegando bem fininho as mechas, para não ter erro, não ficar menor uma que a outra e manter o corte bem alinhado. Agora a última dessa lateral. Terminado um lado, vamos passar para o outro da mesma forma. Retiro uma mecha. Trago ela levemente ao centro, ao encontro da sua mecha guia. A mão encostada no pescoço da cliente, diagonal para fora o dedo, eu venho com a pontinha da minha tesoura quando eu encontro a mecha guia. Depois que nós cortamos a base, agora nós vamos aferi-la. O que tiver sobrando, eu retiro, porque a partir dessa base é que nós vamos fazer o corte. Se essa base ficar torta, o corte também vai sair torto. Agora nós vamos passar para o cipital. Uma de cada vez. Então, primeiro a nuca, depois a o cipital e em seguida o topo. Tem que respeitar essa sequência, senão o cabelo vai ficar torto. Seguindo a nuca que nós já cortamos, eu vou continuar com o meu dedo na diagonal para fora. E vou cortar. Ligando com a minha mecha guia, ou seja, ligando com a nuca. Passo para mais uma seção. Também levemente para o centro. Não é como o chanel de bico, que a gente leva totalmente para o centro. É só uma leve, para ele ficar levemente inclinado para frente. Novamente, eu trago a mecha a 90 graus. De dedo diagonal para fora, já tenho a minha mecha guia. E eu vou retirar o excesso, ou seja, o que está sobrando. E o corte já vai se formando por si. Tem que tomar muito cuidado na hora de levar o cabelo levemente para o lado. Por quê? Se você traz demais o cabelo, ele vai formar um bico. Quando chegar no final do corte, ele tem uma parte maior na frente e já não é mais o corte. Trapézio. O interessante desse corte é, a cada sessão, você aferir para ver se está tudo ok. Para não se perder e esse cabelo ir parar lá na orelha. E sair da proposta do corte. Finalizada essa parte, vamos passar para o topo. O topo, nós vamos mudar um pouco a posição da nossa mão, tá? Nós iniciamos da nuca até o ocipital com o dedo diagonal para fora, em 90 graus. Já a parte superior, ou seja, o topo, eu vou utilizar um ângulo diferente. Ele vai ser cortado a 135 graus, mas com a diagonal para dentro, ou seja, o meu dedo para dentro. Pinteio, bem, eleva a 135 graus, diagonal para fora, o dedo bem pinçado. Eu posso descer e cortar também com a pontinha da tesoura. Terminei de cortar essa mecha, que é a minha mecha guia. Eu vou dar uma olhadinha se ela não está passando demais da outra mecha. Se ela tiver, eu vou fazer isso aqui. Diagonal para fora, novamente. Só com a pontinha da tesoura, para o melhor caimete. Agora, é bem interessante que depois que o corte da parte de trás já foi feito, nós possamos observar bem se tem algum fio fora do lugar. Posso pegar uma seção maior de cabelo, uma quantidade bem maior, mais aqui na parte central e dou uma ferida. Pego bastante cabelo da lateral, da parte de trás, e levo novamente a 135 graus. Acho a minha mecha, guia. O legal desse corte é você já ir cortando e aferindo ao mesmo tempo, porque assim você não perde o corte e não perde o ângulo. Finalizamos a parte de trás. Então, eu dou uma amassadinha no cabelo e observo se ele tem aquela seção envesada, levemente envesada, que nós comentamos no começo do vídeo. Dando tudo ok, eu vou passar para a parte frontal da cabeça. Solto. Se for necessário, me desço um pouco. Vou usar a sobrancelha dela como referência para dividir o topo. Separo a parte de baixo com o topo. Prendo ele para ele não me atrapalhar. Vou pegar uma referência da parte de trás com uma seção bem fina da parte da frente e vou pentear. Levo levemente para trás da orelha, levemente, diagonal para fora, quando eu acho a minha mecha, guia, e eu venho e corto com a pontinha da minha tesoura. Confiro se está ok, tá? Estando ok, retiro uma mecha guia, mais a outra seção que sobrou. Trago levemente para trás, encontrei a minha mecha guia, dedo diagonal para fora e eu corto. Se ele tiver muito bicudo, assim, descendo para a parte frontal, eu pego novamente toda a seção, trago menos do que eu levei da outra vez e retiro aí mais um dedo, mais ou menos. Solto o topo. Separo já uma franja, ou seja, quando a cabeça da minha cliente começa a inclinar para a parte frontal, frontal, eu sei que aqui é a seção da minha franja. Então, já retiro no final da sobrancelha dela e já prendo para o outro lado. Seguindo também a minha mecha guia da parte de trás, novamente eu vou levar a 135 graus. Diagonal para dentro. Encontrei a minha mecha guia, eu corto. Você já vai vendo o desenho do corte. Mais uma seção. Por isso, é importante que as seções sejam bem finas para evitar que o corte saia errado. Novamente, a 135 graus, eu mudei a posição da minha mão. Encontrei a minha mecha guia, eu corto. A minha última. Encontrei a minha mecha guia. Vou cortar com a pontinha da minha tesoura. Afiro também novamente. Primeiro, o dedo é diagonal para fora. Já achei aqui alguns fiozinhos fora do lugar. Da mesma forma que eu cortei de um lado, eu vou fazer do outro. Separando o topo. Lembrando que a parte de baixo do cabelo é diagonal para fora. Cortada em 90 graus. Levemente para trás. E vocês devem estar se perguntando. Se a minha cliente tiver um cabelo cacheado ou um cabelo anelado, o corte fica bem para todo tipo de cabelo. Se ela tiver um cabelo mais cacheado, levemente ondulado, ela pode usar ele bem amassado, com um modelador de caixos, um finalizador. Se ela quer usar ele liso, escovado, também pode. É um corte que se adapta tanto para quem tem o cabelo liso, quanto para quem tem o cabelo cacheado, quanto para quem tem o cabelo ondulado. Vamos para a franja. Defino com a minha cliente qual lado ela gosta da franja. Qual lado você gosta, Marina? Os dois lados. Se ela utiliza os dois lados, eu posso cortar a franja ao meio. Se ela usa para o lado esquerdo, eu elevo ela para o lado esquerdo. Se ela usa para o lado direito, eu trago para o lado direito. Se ela usa para os dois lados, eu posso cortar no centro. Defino o comprimento. Quero mais ou menos na altura do nariz, entre o nariz e a boca. Trago. Levo a franja a 135 graus. Com o meu dedo reto, eu vou acertar essa franja com a pontinha da minha tesoura também. Dessa forma, ela cai um pouquinho mais desfiada. Divido essa franja em duas partes. E com a minha tesoura bem leve, só a pontinha dela bem leve, eu vou fazer uns micro cortes. Só para dar uma leveza na ponta. Pego a outra parte, penteio, põe entre os meus dedos, deixo ele mais solto e bem pequenininho os cortes. Bem pouco. Só para dar uma desfiada leve na franja. E a Marina ficou mais bela ainda com o corte trapézio. Para a finalização desse corte, eu utilizei a pomada de força 4 e o Hair Spray. Você gostou, Marina? Ah, também adorei. Se você também gostou do nosso vídeo, não deixa de ir lá, curtir, comentar, se inscrever no nosso canal e até o próximo tutorial. E aí